Pode falar, Matheus. Bom dia. Novamente, bom dia, Mário. Bom dia, Renato. E aos ouvintes da Rádio Cidade. Como foi dito por Renato, Mário, a Autarquipe de Mobilidade Transporte de Caruaru vem realizando operações de autuação de transportes irregulares, transportes cano destino, dentro do município de Caruaru. E dentro deles, o transporte irregular desses passageiros é de interesse público para que seja coibido devido a estar relacionado diretamente à segurança da população, à regularidade, à legalidade dos transportes. E na semana passada, tivemos pelo menos três dias de autuação. É a procura, muitas vezes, de pessoas que estão pilotando motos e se passando de mototaxistas ou até mesmo transportes irregulares que fazem a invasão, que fazem o transporte irregular de pessoas invadindo a área do transporte público municipal. muitas vezes vanos, muitas vezes até mesmo veículos que vêm de outros municípios que invadem e, assim, o espaço relativo, o espaço destinado para o transporte público que existe no município, transporte público de ônibus, transporte público de táxi, transporte público de mototaxi. Então, é uma ação que a gente vem fazendo. Além disso também, a gente pretende, até o fim do mês, já que hoje até soltar vídeos de conscientização para a população identificar quais são os tipos de transportes regulares que existem no município. E aí a população não somente identificar, mas também se utilizar nos transportes irregulares que tem no município e também para informar a autarquia da existência dos transportes irregulares. E aí a gente poder estar recebendo essas informações, botando nossas operações e coibir a prática irregular de transporte público. Ô, Matheus, por que ainda existe pontos assim que as pessoas agem escancaradamente? Por exemplo, o exemplo que eu citei lá na frente da rodoviária. O pessoal tá lá e todo dia tem dois, três ouvintes que mandam mensagem pra gente falando, ó, o pessoal tá aqui com uma bagunça, povo brigando, pegando o braço de passageiro pra chamar pra dentro do veículo, quando tem ali, né, transporte regular, né, que paga impostos, que tem funcionários, tem uma rede imensa de infraestrutura necessária pra poder realizar esse tipo de transporte com segurança. Por que existe ainda esse tipo de transporte em Caruaru? Tem uma peculiaridade, Renata, é que há uma permissão de trânsito e de exercício da função desse transporte muitas vezes ele fica, vamos dizer assim, no limbo entre a regularidade e a irregularidade. Há um decreto estadual no que diz respeito ao transporte complementar de passageiros e há veículos do tipo Vans, há veículos do tipo Toyota, há aquelas bandeirantes conhecidas como bandeirantes, que exercem com a permissão da empresa estadual de transporte público, a EPTI, e ela faria complementarmente o transporte desses passageiros. Me permita interromper, por favor, a gente sabe que tem esses, mas a gente sabe também o pessoal que faz no carro, sem estrutura nenhuma, que passa lá, chama, e aí disfarça, ó, se parar, tu diz que é meu irmão, se parar, tu diz que é minha tia. Isso, existe isso também. Muitas vezes, como advém nos últimos anos dos transportes por aplicativo e também com a legislação federal que regulamentou de certa forma, pelo menos a nível federal, o transporte por aplicativo permitindo um espaço muito grande de a população, até mesmo não sendo próprio veículo de aplicativo. Existe uma demanda de transporte que esses aplicativos pegaram e que muitas vezes as pessoas se passam de motoristas particulares, mesmo sem usar o aplicativo, e isso é uma exerção irregular da profissão. A diferença é que há um número até mesmo não se tem uma estimativa de quem não se utiliza dos aplicativos e se passa de motoristas particulares que invadem o espaço de transporte público. E muitas vezes a gente vê, ainda servem denúncias aqui na autarquia diariamente sobre particulares que se passam de transporte público, invadem pontos de ônibus e recolhem os passageiros que estão ali, muitas vezes nem se utilizam de aplicativos. Isso daí é uma prática ilegal que uma vez que identificamos esses termos essas gerências, montamos as nossas operações para cobrar e atendendo muitas vezes a autuar esses motoristas que se passam de transporte público. Muitas vezes o veículo não tem os equipamentos mínimos de segurança, muitas vezes os condutores colocam mais passageiros do que o carro permite e aí isso afeta diretamente a segurança da população. E aí eu agradeço mais o espaço que eu estou tendo aqui na atividade para indicar para as pessoas e para as pessoas que quando verificarem esse tipo de situação a gente sabe que existe transporte por aplicativo, a gente sabe que existe transporte público urbano e tem condutores que estão no limbo, vamos dizer assim, eles estão exercem essa atividade irregularmente mesmo sem se utilizar de licenças e nem se utilizar nos aplicativos. Então essa prática de transporte irregular deve ser identificada pela população avisar para a autarquia para que a gente tenha as medidas administrativas e devidas para serem feitas. É passivo sim de autuação, de multa, de apreensão do veículo e é interessante que a população tenha ciência e que se vai se utilizar de um transporte para se locomover na própria existe o transporte por aplicativo, utilize o transporte por aplicativo, utilize o transporte público de ônibus na cidade, utilize o mototax, utilize o taxista e não esses motoristas, esses condutores que não têm cadastro, que não são regulamentados nem principalmente nem por nenhuma empresa de aplicativo. É importante que a população tenha ciência da responsabilidade do licenciamento que existe e que é influenciar diretamente na segurança dessas pessoas que não há um cadastro, não se sabe onde ela vem, não se sabe a índole dessas pessoas. Então é importante que a população tenha ciência e que isso está diretamente relacionado à segurança própria da população. Matheus, e quando é que vocês pretendem colocar essa campanha educativa na rua? Porque as pessoas precisam ter a consciência de que correm risco pegando esse tipo de transporte. Isso mesmo, eu acredito que de hoje para amanhã a gente está soltando o primeiro vídeo de uma série de conscientização de basicamente aprendizado, de identificação ou reconhecer o transporte público municipal. E aí podemos fazer isso não somente para os transportes públicos existentes no município, mas também essas ações elas já são um preângulo do Maio Amarelo que está nas portas basicamente e que um dos temas deste ano é a conscientização no que diz respeito à segurança viária no Brasil como um todo e pretendemos explorar muito principalmente a parte de conscientização da população no que diz respeito a identificar o transporte público que existe na cidade de Cabo Aru e conscientizar a população a denunciar qualquer prática de transporte público irregular não cadastrado no município. Liga para onde, Matheus? Temos o número aqui da autarquia o 37232838 esse é o número administrativo durante o horário comercial a população pode ligar nos informar acerca de transporte público em geral ônibus, táxis, mototax como também tem o número 118 que é um número específico para a população no que diz respeito acidentes de trânsito ou até mesmo solicitação de uma viatura da autarquia em demandas da cidade muitas vezes temos situações até mesmo diárias de veículos que se colocam na frente de garagens impedindo a passagem dos veículos que estão guardados na cidade e aí a população liga para a autarquia para que a gente possa estar dispersando aqueles veículos que estão sejam estacionados irregularmente até mesmo para informar o engarrafamento na cidade é o número de contato relativo ao trânsito então para qualquer demanda de trânsito que as pessoas estejam no veículo pode ser utilizado 118 e para demandas administrativas no que concede o transporte público o 37232838 é o número da autarquia de mobilidade de transporte de caroalho aí tá certo Matheus obrigada pela sua participação desculpa aí as falhas técnicas mas a internet não ajudou eu prometo que na próxima vai ser melhor Renato eu acho que o problema foi aqui do operador desse lado tá certo e estamos à disposição principalmente para falar sobre esse assunto porque é muito sério as pessoas estão correndo risco basta dar um pulinho lá no regional para ver a quantidade de gente que é vítima de acidente fica quarando lá esperando uma cirurgia depois uma agonia para fazer fisioterapia as pessoas as pessoas precisam ter consciência de que a vida é o mais importante não dá para estar se arriscando em qualquer tipo de transporte que não seja regularizado obrigada Matheus muito bem obrigada